Sabia que tem efeitos que vem diretamente do filme Deadpool pro seu Adobe Premiere? Continua aí que eu vou te mostrar porque o melhor de tudo é de graça. Pra quem não sabe, o filme Deadpool, lá de 2015, o primeiro deles, foi editado usando Adobe Premiere e After Effects. E aí, uma das pessoas que trabalhou na edição desse filme, não necessariamente editando, mas dando suporte ao pessoal que tava editando, foi o Charlie Learpool. O Charlie é um cara incrível, manja muito de Premiere e ele deixou de graça pra todos nós os presets que eles usaram de movimento de câmera aqui nas cenas do Deadpool. Como vocês podem ver, essa ceninha aqui que a câmera tá se movendo e tal, isso daqui não é do filme. O original do filme é dessa forma aqui, ó. A câmera estática sem movimento. E muitas cenas foram gravadas desse jeito, com a câmera estática, mas depois eles adicionaram esses efeitos de câmera se mexendo, beleza? E é isso que eu vou te mostrar como usar aqui no seu Adobe Premiere. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, acessar o link que tá aí na descrição pra entrar no site do PremierePro.net e baixar esse preset. Esse link vem diretamente aqui pra essa página, onde você pode ler um pouquinho sobre como que o pessoal fez essa parte de edição dentro do Premiere e tudo mais. E aí, pra você baixar o preset, é só clicar nesse botão Download e aí você já vai conseguir baixar. Ele vai vir com esse arquivo zip que você tem aqui, você pode extrair pra alguma pasta. E depois, agora aqui dentro do Premiere, você vem até a aba Effects e depois Presets. Você vai ver que tem vários presets aqui pra você instalar alguns novos presets. Você clica com o botão direito e vem até Import Presets. E aí você vai pegar aquele presetzinho que você tinha no zip. No caso, o meu tá bem aqui, como vocês estão vendo. E eu vou simplesmente dar um Abrir. Aqui ele já tem instalado, então não mudou nada. Mas ele vem pra essa pastinha aqui, Jarlis, Deadpool, Handheld, Camera, Presets. E aí, é muito simples de usar. Agora a gente tem duas pastinhas aqui, uma for Any Footage e outra for Oversized Footage. Essa primeira você vai usar em absolutamente qualquer tipo de arquivo que você tiver na sua timeline. Vocês estão vendo que são três templatezinhos que você simplesmente pode arrastar e aplicar pra cá. Por exemplo, eu vou resetar isso daqui que a gente tem aqui no meu Motion. Deixa eu desativar tudo aqui. E aí, por exemplo, eu tenho esse template de lentes longas, que cria um movimento um pouco mais parecido com câmeras com lentes longas, obviamente. Tem também o Small Camcorder, que é como se fosse uma camerazinha de mão, tipo aquelas digitazinhas e tal, um movimento parecido com esse. E também tem esse Some Watch Steady, que significa mais ou menos estabilizado, que é um movimento bem sutil assim, só pra deixar o seu vídeo um pouco mais orgânico e não com aquela cara de tripézão o tempo inteiro, beleza? Isso daqui é o básico, você pode aplicar em qualquer vídeo que esteja aqui com a escala em 100%, beleza? Ou seja, vídeos que você tem aqui exatamente o mesmo tamanho da sua sequência. Se você tiver um vídeo que tem a escala, por exemplo, de 150%, na hora que você aplicar isso daqui, ele vai fazer isso, ele vai voltar pro 100%. Então você precisa ter um vídeo com a mesma escala da sua sequência, beleza? O outro aqui é caso você tenha um vídeo com a escala maior do que a sua sequência. Por exemplo, aqui eu tenho uma sequência de 1920x800. Eu posso simplesmente ter uma sequência um pouco menor, como uma sequência de 1280x600, como uma sequência de 1280x540. E aí quando eu importo o meu vídeo pra cá, ele vai ficar bem maior do que a sequência, bem maior aqui no preview. Vocês podem ver que ele tá com um tamanho 100%, a gente teria que diminuir ele pra ficar certinho. Mas agora a gente pode usar aqui for oversize, ou seja, pra arquivos que estejam maiores do que o tamanho do seu preview. Você pode colocar aqui ó, muito movimento, e aí ele vai criar esse efeito bastante diferente. Você pode colocar mais movimento ainda, ou mais movimento suave, ou então mais movimento e bem suave. Legal Matheus, ele mexeu aí na posição e não mexeu na escala, eu posso trocar essa escala? Pode. Se você quiser, você pode vir aqui e alterar a escala. Só tome muito cuidado que por ele tá mexendo na posição e na rotação, pode ser que apareçam aquelas barras pretas aqui em volta do seu vídeo. Se a gente tiver o vídeo desse jeito, ele fica aparecendo as bordinhas pretas aqui em volta. Então, só toma cuidado com isso e deixa o seu clipe maior do que a sua sequência, pra você não perder essas bordinhas aqui em volta. E aí, se você quiser aprender mais coisas sobre Adobe Premiere, eu recomendo muito que você faça um curso com a gente, Dominando Adobe Premiere, que tá sendo atualizado. Então, vou deixar o link aí na descrição pra você conhecer e aprender muito mais sobre Premiere, beleza? Claro, também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!